Ah, esse é a dorelha, é sensacional. Esse aqui... Cadê a campainha? Que alto. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Nesse momento, transformo a sessão plenária em comissão geral, com a finalidade de debater o surto de microcefalia que tem se espalhado pelo país. Sobre a mesa, à disposição das senhoras e senhores parlamentares, folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra. Tempo reservado a cada um dos expositores será de cinco minutos. Em seguida, falarão os senhores líderes de partido pelo tempo de cinco minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de três minutos, conforme a ordem de inscrição. Convido para compor a mesa. Ilustríssimo senhor... Marcelo Castro, digníssimo ministro de Estado da Saúde. Obrigado. Deputado Antônio Brito, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, e anuncio que estemos presentes. O governador está aqui? Está chegando, o cerimonial está trazendo e compor a mesa, o governador do estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara, e o secretário de Saúde do estado do Maranhão, Marco Antônio Barbosa Pacheco, que também comporão esta mesa. Quero aqui, nesse momento, agradecer a sensibilidade do presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que trouxe a Comissão de Seguridade a essa Comissão Geral e transferindo os seus trabalhos a esse plenário, que é o deputado Antônio Brito. E eu, como autor do requerimento para essa Comissão Geral, passarei a condução desse trabalho, a condução dessa presidência dessa sessão, ao deputado Antônio Brito, para que possamos dar início às exposições. Agora, você senta e você me dá a palavra como autor do requerimento. Deixa eu falar. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de passar a palavra ao autor desse requerimento, o novo deputado Luiz Henrique Mandetta, pelo prazo de até 15 minutos, e dizer da importância dessa sessão que nós fazemos hoje de autoria do deputado Luiz Henrique Mandetta, para tratar de um tema tão importante como a microcefalia. Também saudar a todos na mesa, na pessoa do ministro Marcelo Castro, e dizer, como disse bem o deputado Mandetta, que esta é uma reunião contigo, a reunião da Comissão de Seguridade Social e Família, pela relevância do tema e pela importância do requerimento do autor. Com a palavra, o novo deputado Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao nosso ministro, colega, também de parlamento, Marcelo Castro, e a toda a sua equipe do Ministério da Saúde. Cumprimento às autoridades que estão diretamente ligadas ao tema, ao governador do estado de Pernambuco, aos secretários estaduais de saúde e aos pares. Embora eu tenha nominado o pedido desta comissão geral, senhor ministro, ela não se caracteriza como uma comissão realizada somente pela iniciativa deste parlamentar. Ela vem como uma comissão solicitada pela Frente Parlamentar da Saúde, aonde logo no início dos trabalhos relacionados a esse tema, eu e o deputado Osmar Terra fomos pessoalmente a Pernambuco, fomos a Recife, aonde constatamos logo no início do decreto de emergência sanitária, a grave situação naquele estado. Ao chamar essa comissão geral, o intuito da mesma não tenha dúvidas, que é compreender quais ações o Ministério da Saúde vem tomando, refletirmos sobre alguns fatores que foram pré-fatores desencadiantes a esta situação, refletirmos sobre mudanças que são necessárias no atual sistema de saúde e ver, dentro do papel deste Parlamento, quais as iniciativas poderemos tomar em conjunto para colaborarmos com o andamento desta que nós consideramos a maior crise mais grave do que a talidomida nos anos 60, extremamente importante e cara do ponto de vista econômico, desafiadora para um sistema de saúde que vem dando sistematicamente sinais de fadiga e que encontra esta crise em relação ao Programa Nacional de Controle da Dengue, uma estratégia falida. O PNCD coleciona nos tempos uma série de epidemias a partir de 1980 em diferentes estados, em diferentes cidades, sempre com o mosquito Aedes aegypti tendo larga vantagem em relação ao Programa Nacional. É imperativo, senhor ministro, a revisão do Programa Nacional de Controle da Dengue. A entrada da chikungunya e do Zika vírus que num primeiro momento foi por todos negligenciada como se mais uma virose, mais uma situação similar a dengue estivesse ocorrendo não era bem assim. Sem estratégia de notificação dos casos de Zika aonde a percepção dos casos não foi feita pelo sistema epidemiológico de notificação sem capacitação dos médicos, sem capacitação dos enfermeiros, dos agentes comunitários sobre esta nova doença. Ela simplesmente foi apresentada como uma virose de manchas vermelhas inocente que somente as recomendações de cuidado de virose deveriam ser feitas. Sem investimento em pesquisas, nós costumamos chamar a dengue, a Zika, a chikungunya e outras de doenças negligenciadas. Negligenciadas por quem? Negligenciadas por nós mesmos. Nós é que negligenciamos as doenças que afetam a nossa população. é uma questão de decisão política a pesquisa sobre essas doenças ditas tropicais transmitidas por vetores. Há um episódio, senhor ministro, senhor que iniciou no Ministério recentemente, que nós fazemos um apelo que é a revisão imediata da portaria 1025. Esta portaria editada no início desse ano, nesse semestre, revisou o cálculo para repasse de aporte financeiro para os estados e municípios para a contratação de agentes comunitários de endemia, que são aqueles agentes que estão na linha de frente com a população. Praticamente todos os municípios reduziram o número de agentes comunitários de endemia por falta de repasse. Talvez esteja mais do que na hora, ministro, de fazer a revisão imediata deste cálculo para que nós possamos ter na ponta pelo menos o número de agentes que já tivemos. O primeiro alerta de que as coisas não estavam bem foi o aumento do número de casos de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome neurológica do adulto, na Bahia, teve problema com leitos de CTI, teve um aumento no consumo de imunoglobulina humana, demonstrando que esses agentes virais não eram tão inocentes como se achava. É claro que o vírus tem um tropismo tem uma afinidade com o sistema de nervoso central. Na sequência viemos os casos de aumento de microcefalia. Aqui, nesse momento, eu quero ressaltar o papel das médicas neuropediatras de Pernambuco e o papel da médica ultrassonografista de Pernambuco. foram elas que perceberam que o número de diagnósticos estava aumentando, foram elas que tiveram a iniciativa de ir atrás, foram elas que comunicaram à Secretaria Estadual de Saúde de que algo estava ocorrendo, que os casos, aquele número de casos não era normal, foi a médica que puncionou, que fez amniocentese e mandou material para a Fiocruz para que se pudesse investigar e ali foi identificado pela primeira vez o nexo causal entre a microcefalia e o vírus Zika vírus. O que eu quero dizer com isso? O nosso sistema não estava preparado e precisou da sensibilidade dessas pessoas que correram à margem do processo natural de vigilância epidemiológica e fizeram de uma maneira muito correta de boas profissionais que fizeram esse alerta, caso contrário nós poderíamos ter atrasado ainda mais esta situação. Ao reconhecer a emergência sanitária no caso, pontos para o Ministério da Saúde. A última vez que a emergência sanitária foi utilizada foi em 1917 na gripe da espanhola. Portanto, deu sim o Ministério da Saúde o devido reconhecimento à gravidade da situação. O protocolo que o Estado de Pernambuco produziu também é digno de elogio. É muito difícil fazer um protocolo para uma doença nova para uma situação nova e eles conseguiram fazer o fluxo, conseguiram discernir quais aquelas crianças que precisavam de investigação. Houve uma polêmica sobre o perímetro cefálico que nós adotávamos 33 e a Mundial de Saúde adotava 32 e foi correto, a gente entende como correto adotar o Mundial da Saúde com 32, porém nós precisamos responder se aqueles que têm 33 centímetros de perímetro cefálico se precisam também de investigação ou não. Agora, quando se tem uma situação dessa, senhor ministro, a nossa preocupação enquanto parlamentar é que nós precisamos dividir as ações. Uma entre atender, reconhecer os nossos erros, atender aos casos que estão vindo numa quantidade absurda para dentro de sistemas de saúde já muito angustiados e muito sobrecarregados. E nesse momento nós solicitamos que essas medidas sejam quantificadas tanto de quais serão e quais custos terão. Nós temos só no Pernambuco algo em torno de 800 casos de bebês que só de tomografia sob anestesia já consome praticamente toda a cota de média e alta complexidade. Se isso ocorre lá, deputado Irã, no seu estado, imagina um número recorde de tomografias entrando tendo que tratar dos pacientes com câncer e de outros pacientes com traumatismo craniano que continuam entrando. Nós precisamos para prevenção de novos casos. Então, esta divisão entre o que fazer com os que estão e como prevenir os novos casos deve ser agora o nosso foco. Para prevenir novos casos, nós precisamos, senhor ministro, de uma campanha esclarecedora as mulheres estão perguntando para parlamentares, estão perguntando para os médicos, estão perguntando e está surgindo programa de rádio, programa de TV, aqueles que colocam na internet teorias como ah, é a vacina que casou isso, é um crime falar isso porque as pessoas se assustam e não há nenhum elemento ligando a vacina, nós precisamos ter uma fala muito clara para a população. Aqueles que vão planejar uma gestação, eles teriam que saber que 65% dos casos de dengue e consequentemente zika ocorrem no primeiro semestre, é de dezembro até maio, junho. Se for planejar, planeje para o segundo semestre. Quais são os cuidados? Quando a gente fala que é bom usar repelente, ocorreu uma corrida e repelente hoje só se encontra no mercado negro com ágio. Será que nós não deveríamos ter antecipado uma conversa com a indústria para que o próprio sistema de saúde pudesse fornecer dentro das suas unidades de saúde? E eu sei que isto passa a ser uma ação, mas nós estamos correndo sempre após o fato ocorrido. Nós precisamos desesperadamente, ministro, de investimento em pesquisa. Eu faço aqui um desafio para os laboratórios. Nós estamos com a vacina da dengue feita pelo laboratório Sanofi-Paste na agência, na Anvisa, na sua último estágio, da última vírgula para a liberação. O México liberou essa vacina na semana passada. Essa vacina tem um custo extremamente elevado. Será que nós não temos que encomendar aos grandes laboratórios, ao CDC norte-americano, ao sistema de saúde francês, que tem know-how? Será que este não é o caso de diminuirmos o tempo de passagem das fases da vacina e buscarmos uma vacina específica para o Zika vírus? soube que essa vacina da dengue tem um custo estimado de um bilhão de euros, que foi o custo para produzir, que sejam quatro bilhões de reais. Tenho certeza que este valor é muito pequeno e, na hora das decisões, ele poderia ser extremamente prioritário em relação a outros gastos do governo. nós precisamos de centro de reabilitação, ministro. Como é que nós vamos atender esta quantidade enorme de crianças? E isso eu estou falando lá do Nordeste, porque se entrarmos em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro com esses casos, pelo número de nascidos e pelo número que ocorre até agora, seguramente no ano que vem chegaremos a 30 ou 40 mil casos, se mantivermos a mesma lógica do Nordeste. o acompanhamento escolar de todas as crianças que não são os casos graves, mas os casos leves, cujo rendimento escolar deverá ser muito inferior. O impacto econômico desta doença é extremamente elevado. Aqui no Parlamento, ministro, nós, com a Frente Parlamentar da Saúde suprapartidária, estamos fazendo um documento que hoje será assinado por todos para que o Relator Geral do Orçamento coloque uma rubrica específica para pesquisa, enfrentamento e eventuais gastos que teremos com esta epidemia e ficamos com a sugestão de colocar na redação que o superávit primário, caso ocorra, possa ser utilizado nesta rubrica para o autoenfrentamento que teremos que fazer. É também iniciativa desta Casa a proposta de dobrar o tempo da licença maternidade para as mães de crianças com microcefalia. Entendemos, senhor ministro, que deva ocorrer algum tipo de ação com aloas, com assistência social para as mães pobres que têm crianças em situação de microcefalia. Precisamos, e aqui eu faço um apelo ao governo, que edite uma medida provisória. Nós discutamos medida provisória sobre tantos assuntos que não têm a relevância deste assunto aonde este conjunto de ações venha para essa Casa como uma ação do Executivo. Vamos aos Estados Unidos, vamos contratar essa vacina, vamos fazer o que tem que ser feito antes que esta epidemia nos surpreenda no ano que vem ao ter contaminado mães em todo o território nacional. Fica aqui à disposição desse parlamentar, da Frente Parlamentar da Saúde e de todos aqueles que militam pela causa da saúde de apoio à Vossa Excelência, de apoio ao ministro Marcelo Castro, de apoio ao colega parlamentar Marcelo Castro, que tem nessa Casa respaldo suprapartidário para fazer as ações que são necessárias para esse grave momento. Muito obrigado, senhor ministro, muito obrigado, Pares, e vamos agora aos debates que ocorrerão naturalmente sobre esse grave tema da microcefalia e das epidemias de dengue, chikungunya e zika vírus que estão aí pela nossa frente. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo ao nobre deputado Luiz Henrique Mandetta, passo a ele de volta à presidência e ato contínuo, damos sequência à leitura do pronunciamento do presidente pelo nobre deputado Luiz Henrique de dengue. de dengue. de dengue. Bom, antes de passar a palavra ao senhor ministro, eu faço a leitura do discurso do presidente dessa casa, deputado Eduardo Cunha. Senhor presidente, pronuncio o segundo discurso. Senhoras e senhores deputados, iniciamos nesse momento comissão geral para debater o surto de microcefalia no país. Com mais de 1.200 casos suspeitos de microcefalia notificados até o dia 28 de novembro, atingindo 311 municípios em 14 unidades da federação, o tema merece máxima atenção no poder público e de toda a sociedade. Com a confirmação do Ministério da Saúde de que o aumento de casos de microcefalia está diretamente relacionado ao vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, uma série de medidas se faz necessária e urgente. Uma delas, o combate ao mosquito transmissor, já antigo conhecido da população brasileira por ser também vetor da dengue. Sob as atuais circunstâncias, a importância de combater o mosquito torna-se ainda maior, tendo em vista as consequências permanentes para a saúde dos bebês diagnosticados com a microcefalia para suas famílias. A relação entre o vírus Zika e a microcefalia é uma situação nova para a pesquisa científica mundial, o que traz ainda mais responsabilidade para a forma como o Brasil lidará com essa questão. É preciso destinar recursos para a pesquisa, a prevenção e o tratamento do vírus e das doenças que deles se originam, de modo que essa grave situação seja superada o quanto antes. De início, já sabemos que as medidas a serem discutidas e postas em prática com a maior agilidade possível incluem, além da batalha contra o mosquito, ações de diagnóstico da doença, suporte assistencial e atenção psicossocial para as gestantes, além de todo o suporte necessário para os bebês. Para isso, é imprescindível uma ação nacional que envolva a União, Estados e Municípios com a participação de toda a sociedade brasileira. Com esta comissão geral, a Câmara dos Deputados pretende iniciar uma profícua e contínua participação na construção de conhecimentos sobre a microcefalia e as formas de vencer este surto. Damos as boas-vindas a todos os presentes com o desejo de que possamos, nesta ocasião, avançar as discussões das políticas públicas e das providências a serem desenvolvidas e postas em prática para conter a ocorrência de casos de microcefalia. Muito obrigado, presidente dessa casa, deputado Eduardo Cunha. Agora, vou passar a palavra ao ministro da Saúde, nosso colega, amigo que tem a nossa total solidariedade dessa casa para esse momento, ministro Marcelo Castro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje aqui nessa comissão geral para tratar de um assunto de saúde pública dos mais graves que já ocorreram na história do nosso país, que precisa de nós uma ação firme, determinada para enfrentar este problema tão grave que vive a sociedade brasileira hoje. O nosso assessor aí vai passando as transparências, eu vou acompanhando daqui. Então, o mosquito da dengue não pode, quer dizer, o mosquito da dengue pode matar e é ainda mais perigoso para as gestantes, proteja-se. Então, aqui nós já estamos dando o foco do nosso trabalho, é combater o mosquito da dengue e ter uma atenção especial com as gestantes pelas consequências que poderão adivir disso daí. A próxima. Situação de emergência em saúde. O Brasil vem registrando um aumento significativo de recém-nascidos com suspeitas de microcefalia, uma malformação congênita grave em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. A microcefalia já existia, o que é inédito, é o aumento do número de casos suspeitos da doença por conta da circulação do vírus Zika, que foi identificado pela primeira vez no Brasil em maio deste ano. Até maio deste ano, o Brasil era livre desse mosquito. esta é uma situação completamente nova em termos de saúde pública mundial e para a comunidade científica internacional. Desde o início, o governo federal está tratando deste tema com a responsabilidade e a urgência necessárias. O Ministério da Saúde uniu esforços de especialistas de diferentes áreas da medicina para conduzir investigações no país. Há ainda diálogo constante com órgãos internacionais como a Organização Mundial de Saúde e o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Drogas de Atlanta, nos Estados Unidos. É necessário um esforço concentrado de toda a população junto com a União, os Estados e os Municípios na adoção de medidas que possam reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus Zika. Claro que ele transmite a febre amarela, transmite a chikungunya, transmite a denga, mas nós queremos dar o foco aqui da microcefalia nessa relação com a Zika. A cronologia. Eu vou falar aqui rapidamente para demonstrar todas as providências que o Ministério da Saúde tomou tempestivamente com a emergência, com a diligência necessária à gravidade do problema. No dia 22 de outubro, pela primeira vez, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco comunicou ao Ministério da Saúde. Dia 26, nós já mandamos uma equipe lá. Dia 26, nós já comunicamos à OPAS e à Organização Mundial de Saúde. Dia 10 de novembro, quer dizer, poucos dias depois, nós ativamos o Centro de Emergências em Saúde. Então, criamos esse centro para ter uma coordenação nacional para acompanhar todas essas providências que eu vou relatar daqui para frente. no dia 11 de novembro, quer dizer, entre o dia 22 de outubro e 11 de novembro, tem aí 20 dias, 19 dias. Nós decretamos a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Como disse o deputado Mandetta, nós reconhecemos já de imediato a gravidade do problema e decretamos emergência em saúde pública de importância nacional. A última vez que tinha sido decretado isso no Brasil tinha sido em 1917, quando do advento da gripe espanhola. Então, uma situação que nós não negligenciamos, não descuidamos, agimos prontamente. E no dia 17 já disponibilizamos para todos os meios de comunicação de maneira absolutamente transparente os números, os dados que nós tínhamos para toda a sociedade acompanhar toda a evolução desse problema. No dia 18 de novembro, já criamos o grupo estratégico de interministerial de emergência compondo 17 ministérios. Vamos para a frente. No dia 28 de novembro foi confirmado o primeiro caso de morte de óbito causado pelo Zika vírus. No dia 28 de novembro o Ministério confirma pela primeira vez na história da humanidade a correlação entre o vírus Zika e a microcefalia. Não tem literatura, tudo isso nós estamos aprendendo agora, não existe literatura fazendo essa correlação, foi a primeira vez que isso foi correlacionado. No dia 4 de dezembro as Forças Armadas já estão em ação ajudando o combate ao mosquito. No dia 5 de dezembro o presidente Dilma lança o plano de enfrentamento ao Aedes e da microcefalia. Foi a Pernambuco pessoalmente para lançar o programa. No dia 8 de dezembro nós lançamos o protocolo de vigilância e resposta à microcefalia relacionada ao Zika. No dia 9 de dezembro a presidenta Dilma Rousseff se reúne com todos os governadores de estado onde eu apresentei todo o plano todo o programa que eu vou apresentar para vossas excelências hoje aqui de combate e todas as providências tomadas do ponto de vista da prevenção do tratamento e da reabilitação. No dia 11 de dezembro nós instalamos a sala nacional de coordenação e controle de todas as nossas ações estão centralizadas no Ministério da Integração Nacional o coronel Adriano que é o chefe da da defesa nacional é quem está coordenando tudo isso aí e o lançamento do dia 14 do que foi ontem do protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência da microcefalia relacionada ao vírus aqui o último boletim nosso os senhores vossas excelências podem observar nós temos já 2.401 casos notificados estamos fazendo a confirmação deles temos 28 casos de óbito um confirmado e os outros em análise isso já acomete 20 estados 449 municípios e estão concentrados basicamente na região nordeste dá para vossas excelências verem o quadro aí aqui são os números o estado que tem o maior número é Pernambuco depois a Paraíba e depois a Bahia passa e aqui um gráfico que é muito elucidativo do que está ocorrendo conosco olha o número de microcefalia que tinha no Brasil de 2000 a 2014 e girava em torno dos 150 casos um pouco mais um pouco menos no Brasil inteiro olha como sobre vertiginosamente o gráfico então em 2015 nós temos uma explosão de microcefalia no país vamos para frente aqui são os estados que foi identificado o vírus Zika outro e aqui nós vamos entrar no plano nacional de enfrentamento ao Aedes aegypti e a microcefalia o objetivo é reduzir o índice de infestação por Aedes aegypti para menos de 1% nos municípios brasileiros esse é o nosso objetivo para isso precisamos fazer um monitoramento instalação da sala nacional de coordenação e controle todas as nossas ações são coordenadas por essa sala nacional e estamos instalando em todo quer dizer estamos os governadores estão instalando em todos os estados uma sala correspondente e estamos estimulando os prefeitos a instalarem também nos seus municípios são ações integradas entre a saúde educação assistência social defesa civil forças armadas e outros órgãos convidados e a sociedade civil as nossas metas intensificação da campanha de dezembro a junho de 2016 que é o período de maior proliferação do mosquito inspecionar todos os domicílios e instalações públicas e privadas urbanas então a meta nossa inspecionar todos os domicílios e instalações públicas e privadas urbanas porque é isso porque a imensa maioria dos criadores estão dentro das casas intensificar as visitas de controle do mosquito com visitas mensais até fevereiro e bimestrais a partir de março e nós vamos agir nesses três eixos mobilização e combate ao mosquito é um eixo o segundo eixo é o atendimento às pessoas às mães e às crianças com microcefalia e um terceiro eixo que é o de desenvolvimento tecnológico educação e pesquisa da qual também nos falou o nosso colega companheiro deputado Mandetta vamos pra frente bom esse eixo aí começa pela governança então é a sala de controle nacional com esses ministérios todos a instalação das salas estaduais municipais a mobilização dos secretários estaduais de saúde educação defesa civil assistência social mobilização do controle social de todas as áreas educação saúde idoso criança adolescente meio ambiente mobilização dos movimentos sindicais patronais educacionais religiosos sociais indústria comércio redes sociais comunicação as igrejas estão dando um apoio muito grande a gente agradece aqui pra frente aqui são as salas de coordenação nacional estadual e municipais composto desses ministérios aí dessas secretarias outra mobilização da rede de saúde para combater o vetor então operações integradas com os agentes comunitários de saúde agentes de combate às endemias para orientação e controle do vetor o que é isso essa é a grande mobilização que nós vamos fazer exército brasileiro polícia militar polícias militares corpos de bombeiros os agentes comunitários de saúde os agentes de combate de endemias os mais médicos atenção básica da saúde todos envolvidos mas principalmente a sociedade se a sociedade não comprar para si esta causa esta responsabilidade nós não seremos vitoriosos nós dependemos quase que 100% da mobilização da sociedade e é simples de compreender isso porque toda a nossa tecnologia hoje que nós dispomos é de para combater o mosquito como? não deixar o mosquito nascer para não deixá-lo nascer o que é que nós temos que fazer? destruir todos os criadores de mosquitos o que é um criador de mosquitos? qualquer coisa uma tampinha de garrafa uma garrafa uma lata um plástico uma manta qualquer coisa é um criador de mosquitos um criador clássico que existe são aqueles jarros que as pessoas criam plantas bota a água ele tem um furo no meio a água sai por aquele furo e tem um pratinho que recebe aquilo ali é um criador fantástico hoje teve uma experiência no Bom Dia Brasil não estou fazendo propaganda do Bom Dia Brasil mas tem uma experiência muito elucidativa que foi uma técnica nossa da Fiocruz com os ovos do mosquito que esses ovos demoram até um ano esperando por água o mosquito vem põe os ovos e ele fica ali a seca toda esperando por água aí ela levou os ovos e molhou com 11 minutos depois que ela tinha molhado os ovos os ovos já tinha clodido já tinha virado larva aquilo ali com 5 dias 7 dias vira um mosquito já sai por aí picando as pessoas e contaminando e transmitindo essas doenças tão prejudiciais mobilização das forças armadas e defesa civil operações integradas na abordagem das residências para eliminação e controle do vetor esse é o trabalho principal é a visita às residências disponibilização de profissionais para as ações de prevenção promoção e assistência ação cívico-social ações de promoção e prevenção do mutirão e mutirões apoio logístico para transporte e distribuição de inseticidas e larvicidas apoio logístico do deslocamento dos profissionais de saúde e instalação da sala de coordenação e controle próximo mobilização das redes de educação e desenvolvimento social mobilização de alunos e familiares vinculados ao programa de saúde na escola e outros estabelecimentos de ensino nas ações de prevenção e eliminação do retorno é uma ação que nós estamos contando muito com ela são os esclarecimentos os esclarecimentos e a conscientização das crianças nas escolas o momento agora não é adequado porque as crianças estão de férias mas logo que voltem a gente precisa fazer uma atenção muito intensa dedicar uma atenção muito especial às crianças porque as crianças têm uma facilidade muito grande de assimilar novos comportamentos novas condutas e com certeza se uma criança receber uma aula dessa na escola para combater o Aedes quando ele chegar em casa ele vai chegar com o radar ligado para ver onde é que possa ter qualquer criador e vai brigar com a mãe vai falar com o pai com as pessoas então é uma coisa que nós estamos acreditando muito nessa educação para o futuro mobilização dos alunos professor e familiar já falei mobilização de profissionais e usuários dos CRAS dos CRES rede de segurança alimentar beneficiário do Bolsa Família entre outros programas todos precisam colaborar e participar e a comunicação com a sociedade campanha de massa rádio, televisão jornais redes sociais aqui inclusive tem muitas pessoas criativas nós recebemos um 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 filmezinho que foi feito no interior do nordeste em cordel muito bem feito então cada pessoa fica criando e o importante é que se comunique ao máximo para as pessoas ficarem mobilizadas para destruir os criadores do mosquito e o criador que não puder ser destruído bota o larvicida para matar as larvas que possam existir e é uma campanha focada na gestante e mulheres em idade fértil essa é a nossa preocupação central a zika quando surgiu aqui no Brasil ela foi tida assim como uma dengue menor que a sintomatologia dela era mais branda então menos dor de cabeça menos dor no corpo menos febre menos incômodo a pessoa ficava com a vermelhidão um racho com a vermelhidão no corpo muito grande um prurido uma coceira e a pessoa dizia bom graças a Deus que não é dengue é zika porque era mais atenuado os sintomas o problema da zika só apareceu verdadeiramente seis meses depois sete meses depois outro mês depois porque a pessoa estava grávida e quando foi ter a criança então estava com microcefalia então é preciso a gente chamar atenção para isso dizem os cientistas que a maioria dos casos de zika são assintomáticos então nós temos um universo de pessoas que podem ser contaminadas muito maior pessoas contaminadas muito maior do que o detectável porque em grande parte elas são assintomáticas então o nosso foco é para gestante e aí qual é o nosso cuidado toda e qualquer gestação gravidez tem que ser precedida dos cuidados necessários e os acompanhamentos necessários da gestação no momento que nós estamos vivendo alguns médicos estão dizendo não, não se engravidem não 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 fiquem gestantes agora o Ministério da Saúde não tem essa posição o Ministério da Saúde tem dito de maneira muito prudente que essa é uma decisão pessoal da pessoa do casal da família se a pessoa quiser se aconselhe com o seu médico agora o que é que nós dizemos se resolveu engravidar pelo amor de Deus tome todos os cuidados necessários disponíveis porque a coisa não é de brincadeira então o que é que nós estamos recomendando que as mulheres usem manga comprida calça comprida meia sapato repelente se puder telar suas casas para o mosquito não entrar se puder usar um mosquiteiro durante o dia porque o mosquito tem hábito diurno ele pica mais as pessoas nas primeiras horas do dia e nas últimas horas da tarde então se cercar de todo o cuidado porque imagine uma pessoa gestante que vai picada por um mosquito ela vai entrar em pânico não tem como não entrar ela vai de imediato vai procurar sempre fazer uma ultrassonografia para ver como é que está o bebê para ver se teve alguma consequência então isso é um caso gravíssimo que nós não podemos tirar o foco então a gestante é o nosso grande foco por quê? porque senão essa pessoa vai ter um problema para ela e para a criança que ela está gerando para o resto da vida disponibilizamos uma home page e um aplicativo para identificar e envio de SMS com informações sobre a campanha de prevenção e controle bom o que precisa é todos se mobilizarem por todos os meios que pudessem se comunicar para ficar todos atentos contra o vírus contra o Aedes aegypti eu já estou neurótico eu faço minhas caminhadas pela manhã eu vou todo o tempo olhando para ver se tem alguma coisa que possa acumular água porque qualquer coisa que é objeto que acumule água já pode gerar um potencial criador do mosquito e pode trazer esses problemas todos vamos para frente bom capacitação de profissionais da saúde educação assistência social defesa civil e militar então é equipe de saúde da família todas envolvidas equipes multiprofissionais 737 maternidades que nós estamos no país todas estão envolvidas com isso profissionais de saúde da mulher da criança pessoas com deficiência profissionais dos laboratórios centrais de saúde do Brasil então é o seguinte hoje só 5 laboratórios no Brasil faz esse exame de PCR para detectar o vírus Zika nós estamos equipando todos os laboratórios centrais de todos os estados do Brasil para poder ser feito lá também e estamos desenvolvendo agora com os cientistas novas tecnologias de sorologia para poder fazer esses exames profissionais para investigação e resposta de emergência de saúde pública e profissionais de educação assistência social e militares agora nós terminamos o eixo de combate ao mosquito agora é o eixo de atendimento às pessoas então fortalecer atenção para gestantes e as crianças na nossa rede Segúnia que é a rede do Ministério da Saúde disponibilizar para todos os profissionais de saúde o protocolo e diretrizes clínicas para o atendimento da microcefalia disponibilizar cadernetas para gestante disponibilizar os testes rápidos para gravidez e disponibilizar os grupos de telesaúde para tirar as dúvidas e esclarecer a todo mundo que quiser os profissionais de saúde qualquer dúvida que possa aparecer então tudo isso vai funcionar rapidamente vamos para frente continuando o recho de atendimento das pessoas ampliar a cobertura dos exames de tomografia mobilização dos profissionais dos mais médicos oferta regionalizada e ampliada dos exames de tomografia utilizando capacidade instalada na rede pública e privada apoiar os estudos os estados e municípios na definição dos fluxos envolver os profissionais do programa nas ações de promoção prevenção e assistência aos pacientes então aqui a nossa obrigação quer dizer o nosso foco é cuidar da criança que nasceu com a microcefalia e da mãe que tem a criança para dar todo o apoio e o acompanhamento necessário para frente e ampliar a capacidade de atendimento às pessoas com deficiência que é um programa também do Ministério da Saúde uma das nossas redes que é viver sem limite são centros de reabilitação que nós temos espalhado no Brasil inteiro e que vamos agora praticamente dobrar a habilitação desse centro para dobrar nossa capacidade no país inteiro para fazer a reabilitação dessas pessoas então implantar e reabilitar centros especializados em reabilitação conforme a pactuação com os estados e com os municípios esses centros são ou particulares ou são dos estados ou são dos municípios nós fazemos a habilitação e pagamos os serviços custeamos os serviços aquisição e distribuição de equipamentos para triagem auditiva neonatal porque a gente só fala na microcefalia mas essas crianças tem outras malformações associadas da visão da audição então elas precisam fazer esse teste aí da orelhinha e disponibilizar protocolo clínico para estimulação precoce agora é o terceiro eixo que é o eixo de desenvolvimento tecnológico educação e pesquisa desenvolver tecnologias laboratoriais para o diagnóstico da infecção pelo vírus Zika desenvolver pesquisas sobre tecnologias inovadoras para o controle do vetor então uma das coisas que nós estamos desenvolvendo rapidamente são essas tecnologias para chegar ao diagnóstico nos lacens do Brasil e pesquisa sobre o Aedes aí nós temos as ovitrampas temos o mosquito transgênico temos o mosquito infectado com a bactéria volbáquia e temos esse inseticida residual que é um tipo assim de borrifar nas paredes para o mosquito quando sentar na parede ser contaminado com inseticida e morrer então o importante aqui são essas novas tecnologias que ainda não estão ao nosso alcance por exemplo essa tecnologia dos mosquitos transgênicos é uma tecnologia muito interessante muito promissora mas limitada eles tem uma experiência muito grande com a mosca da fruta e o mosca média de Juazeiro da Bahia já desenvolveu essa pesquisa essa tecnologia do mosquito transgênico então produz uma quantidade imensa de mosquitos separa as fêmeas do macho e soltam os machos no campo na cidade então esses machos transgênicos eles vão cruzar com as fêmeas silvestres competindo com os machos silvestres então aquela fêmea que for cruzada com o macho transgênico ela bota o ovo o ovo vira larva mas a larva não é clodo não vira adulto então não gera novo mosquito e aí dependendo da quantidade que você solta que é soltada você pode diminuir imensamente a população de mosquito isso já foi testado em Jacobina na Bahia e os resultados foram extraordinários o problema é que isso é uma tecnologia muito limitada para você fazer para o Brasil inteiro aí não tem fábrica de mosquito que dê conta então fica muito difícil de se expandir mas para determinadas regiões é perfeitamente aplicável e nós estamos desenvolvendo na Fiocruz essa estamos desenvolvendo estamos testando essa contaminação do mosquito por essa bactéria essa bactéria vovaca que leva o nome do descobridor dela ela existe saprofitamente nos outros mosquitos e que ela quando o mosquito da dengue o mosquito é contaminada com essa bactéria o mosquito perde a capacidade de transmitir a dengue então o mosquito da dengue que é contaminado pela bactéria vovaca ele não ele deixa de ser um transmissor da dengue acreditam os cientistas e é listo fazer essa inferência que seria também ele ficaria também impedido de transmitir a chikungunya e a zika também e aí a característica dessa dessa bactéria é que ela é um tipo assim do ADST porque o mosquito que é contaminado por essa bactéria quando ele cruza ele passa para a fêmea essa bactéria e a fêmea passa para o ovo dela então é uma contaminação que vai se espalhando então o que nós estamos fazendo é distribuindo o ADST mal comparando para os mosquitos e aí é o segundo os pesquisadores segundo os cientistas é uma nova tecnologia muito promissora porque nós não estamos usando porque não temos ainda condições de fazer em grande volume mas estamos testando para no futuro poder ser utilizado e outra grande esperança são as vacinas então pela primeira vez em todos os tempos foi desenvolvida uma vacina para dengue o laboratório Sanofi Paste desenvolveu essa pesquisa tem capacidade de produzir 100 milhões de doses por ano e pediu registro em vários países do mundo inclusive no Brasil e a informação que eu tenho é que eles estão na iminência de conseguir o registro na Anvisa e essa semana passada eles conseguiram o registro no México qual é o grande problema dessa vacina é que ele ela é em 3 doses e uma dose custa mais ou menos 20 euros e aí se nós tivéssemos um público-alvo como nós temos na Zika a vacina é cara quem é que nós vamos vacinar no caso da Zika as mulheres férteas as mulheres que estão em gestação ou que vão entrar em gestação mas no caso da dengue são um universo de 200 milhões de pessoas isso fica absolutamente impraticável então nós teríamos que definir um grupo prioritário como nós fizemos no caso da gripe para esse grupo prioritário a gente poder aplicar mas mesmo assim é muito caro o que nós temos que fazer a conta é do custo-benefício porque a pessoa também que não tomar a vacina ele vai poder ser contaminado ele vai adoecer ele vai para o hospital ele vai gastar e às vezes vai morrer porque a dengue mata esse ano nós morremos matamos quer dizer a dengue matou mais de 800 pessoas no Brasil então tudo a gente tem que ter esses cuidados e ver o que é que vai acontecer mas evidentemente que nós não temos a menor condição de pensar numa vacina de um custo desse que para cada pessoa 60 dólares para distribuir para 200 milhões de habitantes isso aí é é impraticável é inviável é indiscutível aí nós temos que ver como é que nós vamos fazer próximo próxima transparência bom recursos ações e planos de emergência de contingência isso aqui vamos falar rapidamente nós gastamos esse ano 1 bilhão e 250 milhões em defesa sanitária tivemos um aporte de 150 milhões extraordinários vamos para frente e compramos 114 toneladas de larvicida já temos 100 toneladas contratadas para o próximo ano e são esses os produtos aí 120 toneladas de piriproxifem que é o larvicida passa a transparência e precisamos fortalecer o nosso centro de comando de comunicação da saúde atualizar a rede lógica de videoconferência nos 27 estados atualizar a rede lógica de videoconferência na sala de comando e controle do ministério da saúde e aperfeiçoar o sistema de informação e comunicação indicadores aplicativos boletins tem umas pessoas desenvolvendo aplicativo de celular com GPS para a gente identificar essas regiões que estão fazendo o Lira que é essa pesquisa rápida para saber onde é que tem maior população de Aedes para a gente poder fazer uma ação concentrada e combatê-lo tem mais alguma transparência? bom então está aí obrigado mas só para finalizar senhor presidente se vossa excelência me permite é dizer que essa é uma grande causa nacional que nós temos no momento que nós não podemos descuidar de maneira nenhuma no primeiro dia que nós publicamos o boletim informando os casos de microcefalia um repórter me perguntou pelos recursos e eu incontinente respondi para ele não faltarão recursos é claro que recursos públicos tem que ser usado sempre com a máxima parcimônia com o máximo comedimento com a máxima prudência e especialmente no momento que nós estamos vivendo que é um momento de grande restrição orçamentária financeira de grande dificuldade no país nos estados e nos municípios mas a presidenta Dilma tem tem reforçado essa postura minha eu disse isso sem combinar com ela e na mesma hora eu expliquei para o repórter que me perguntava por que que eu digo que não faltaram recursos porque eu entendo que este é o problema número um que o Brasil tem no momento para resolver então para o problema mais grave do país e um problema de saúde pública é evidente que nem que nenhum governo responsável deixaria faltar recursos e a presidenta Dilma na reunião com os governadores ela foi enfática e dizer que não faltarão recursos para essas ações inclusive no nosso no nosso orçamento do ano que vem estava previsto uma meta de superato fiscal de 34 bilhões essa meta foi baixada para 24 bilhões e o governo está propondo que esses 24 bilhões poderão ser utilizado diminuída a meta se houver necessidade de casos de urgência de defesa sanitária em saúde então nós estamos absolutamente seguros de que estamos fazendo todo o esforço e precisamos contar com a colaboração da sociedade brasileira que é a nossa maior esperança se o povo se a população não se mobilizar não chamar-se a responsabilidade nós não vamos ter sucesso eu disse uma coisa aí que eu quero repetir às vezes fui um pouco criticado mas vou dizer novamente acho que nós no passado não estou citando nem estou dizendo quem foi mais ou quem foi menos mas nós a sociedade brasileira fomos um tanto condescendentes contemporizadores com o mosquito e o mosquito que traz doenças dessa gravidade não pode ter contemporização nós temos todos juntos o exército os agentes comunitários de saúde a polícia militar o corpo de bombeiros os agentes de combate às endemias são aproximadamente 300 mil em todo o Brasil não é pouca gente e nós temos que todos unidos com a sociedade para cima desse mosquito para exterminá-lo essa é a nossa grande saída porque todas as novas tecnologias são para o futuro e nós precisamos resolver o nosso problema agora muito obrigado muito bem agradeço brilhante exposição do ministro só para que os parlamentares entendam a dinâmica nesse momento eu convido a tribuna o vice-governador do estado de Pernambuco nosso ex-colega Raul Henry para que faça uma fala sobre como é o impacto no estado que mais tem casos de microcefalia secundários a zika vírus na sequência a fala do vice-governador vamos abrir pelos líderes aí eu vou dar no término da fala dos líderes aí a gente vai fazer a ponderação ao plenário ok então vice-governador do estado de Pernambuco Raul Henry meu caro presidente mandetta senhoras e senhores deputados senhor ministro Marcelo Castro para mim é uma honra poder voltar a essa tribuna aqui tribuna que ocupei durante oito anos como deputado federal do meu estado voltar hoje como vice-governador de Pernambuco dizer para os senhores que lamentavelmente nós estamos diante de uma tragédia que não conhecemos ainda as suas verdadeiras proporções Pernambuco foi o primeiro estado que identificou a ocorrência da microcefalia e lá ficou evidenciada a sua correlação com o vírus da zika o estado imediatamente tomou a providência de ser absolutamente rigoroso na modificação dos casos inclusive adotando critérios mais rigorosos do que a Organização Mundial da Saúde convocou para o enfrentamento desse desafio o Ministério da Saúde a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção do Brasil e do mundo para essa tragédia que começava a ser constatada em Pernambuco como disse ao senhor vejo com muita alegria ministro a sua exposição o engajamento do Ministério da Saúde no enfrentamento a esse drama mas nós sabemos que é um desafio de grandes proporções nós não sabemos ainda a repercussão que terá no nosso país a correlação do vírus zika com a microcefalia com outras doenças neurologicamente degenerativas e precisamos estar todos juntos nesse enfrentamento essa não é uma questão apenas de Pernambuco nem do Nordeste essa é uma questão nacional que precisará do enfrentamento coletivo de todos nós de um grande mutirão nacional para que tenhamos boa sorte nesse enfrentamento eu quero agradecer a Câmara dos Deputados parabenizar a Câmara dos Deputados pela realização dessa comissão geral e deixar aqui essa mensagem só através de um grande mutirão nacional entre estados entre o governo federal e a sociedade brasileira nós seremos capazes de enfrentar esse grande desafio muito obrigado nosso colega companheiro de parlamento Raul Henry leve os cumprimentos dessa casa ao estado de Pernambuco na sequência falarão por não mais do que 5 minutos e o tempo nós vamos ser extremamente rígidos por conta da sessão do congresso pela liderança do PMB primeiro inscrito deputado Irã Gonçalves bom dia a todos e a todas querido presidente Mandetta minhas saudações ilustre ministro da saúde Marcelo Castro a quem eu saúdo a todos os demais componentes da mesa e eu queria Mandetta com a devida vênia fazer uma saudação especial a presidente eleita da associação nacional dos médicos residentes que está aqui presente que é a Nayara Balderrama e também fazer uma saudação aos nossos queridos colegas residentes que nos prestigiam com a presença e queria também presidente nessa ocasião antes de falar especificamente por esse grave problema nacional eu queria fazer um pedido em meu nome em nome do Mandetta em nome dos parlamentares médicos em nome do futuro da medicina do Brasil que o ilustre ministro que é nosso colega e tão sensível com as causas da saúde pública do Brasil como já foi falado aqui pelo Mandetta que o ministro abra um canal de negociação e de conversa com o movimento dos médicos residentes que está em greve nacional eu espero que o ministro atenda as reivindicações dentro do possível para que nós possamos contar com esses nossos colegas que tem na residência médica a formação mais adequada para sua profissão no futuro também presidente queridos colegas parlamentares senhoras e senhores eu quero aproveitar aqui para fazer uma referência ao meu estado de Roraima que é um estado grande mas é um estado pobre onde nós não temos estrutura de diagnóstico rápido nós não temos temos pouca estrutura de atendimento de assistência básica infelizmente e lá diferentemente do que nós vimos aqui porque eu coloco isso em conta da subnotificação que existe nós temos sim temos dengue lá nós somos um estado de alta endemicidade em dengue desde 1980 quando a dengue foi reintroduzida no nosso país especificamente pelo nosso estado de Roraima e temos também lá casos confirmados de zika e chikungunya então ao ser convidado para participar dessa comissão especial eu fiz um convite para uma eminência médica nacional que é o meu colega Mauro Assato que é infectologista hematologista professor da Universidade Federal de Roraima no curso de Medicina também membro da Comissão Nacional de Residência Médica para participar das discussões sobre os casos de microcefalia que aconteceram principalmente no estado de Pernambuco e eu quero aqui fazer uma referência especial ao ministro da saúde nosso colega Marcelo Castro e todo o seu corpo técnico pelo engajamento pela rapidez com que o ministério deu uma resposta ao Brasil e pela preocupação que a sua pasta deu ao Brasil e nós estamos aqui irmanados com vossa excelência para que no que for possível possamos ajudar o ministério e o povo brasileiro porque o controle da dengue o controle do Aedes ele não é uma responsabilidade só do ministério da saúde do Brasil ele transcende ao governo ele transcende as estruturas governamentais ele é uma luta de todos nós nós temos que mobilizar a sociedade no controle do vetor do Aedes aegypti sem o comprometimento de toda a sociedade brasileira o controle do Aedes está definitivamente comprometido então eu quero mais uma vez parabenizar o ilustre deputado Mandetta pela organização dessa comissão especial e espero que a participação do meu convidado Mauro Assato seja profícua nas discussões do que nós devemos fazer para combater esse mal tão importante no Brasil muito obrigado a todos muito obrigado deputado da Carmen Zanotto em nome da Frente Parlamentar da Saúde em nome de todos os parlamentares sensíveis ao tema para que nós reforcemos com o relator do orçamento a abertura desta rubrica para que possamos ter na votação do orçamento possamos ter uma alternativa de enfrentamento a essa grave situação deputado Antônio Jacome PMN senhor presidente senhoras e senhores deputados quero saudar nosso ministro nosso colega deputado também doutor Marcelo cumprimentar em nome do presidente da nossa comissão de saúde deputado Antônio Brito todos os demais integrantes da comissão cumprimentar nossos colegas residentes e dizer senhor presidente que essa epidemia de microcefalia que infelizmente assume proporções incontroláveis comprometendo toda uma geração porque nós nem começamos ainda a sentir os efeitos e o comprometimento dessas pessoas uma vez que elas vão precisar de um acompanhamento multidisciplinar talvez por toda a vida e a gente ainda não conseguiu mensurar a dimensão desse problema no nosso país há de se registrar a agilidade do ministério da saúde a preocupação do governo instituir um grupo de trabalho essa casa diariamente nas comissões do próprio plenário tem manifestado toda a sua preocupação e eu quero também trazer à tona aqui uma preocupação não para aumentar ainda mais a perplexidade que já ronda esse tema mas trazer para o plenário um requerimento que eu dei entrada na comissão de saúde e que deve estar chegando ao ministério da saúde nos próximos dias fui procurado por alguns epidemiologistas por infectologistas preocupados e achando que deveria se abrir uma linha de investigação também com relação a alguns lotes da vacina quadrivalente não estou afirmando que há uma correlação direta da microcefalia com essa vacina mas também gostaria que não fosse afastada de plano a alguma ligação que poderia ocorrer então nesse requerimento senhor presidente eu pergunto objetivamente primeiro qual a composição química da vacina quadrivalente dois nas vacinas quadrivalentes que foram adquiridas pelo ministério da saúde nos últimos 24 meses e disponibilizadas a população se há presença do mercúrio terceiro em que lotes das vacinas adquiridas foi verificado concentração de mercúrio acima do permitido quarto em caso positivo informar para que região do Brasil foi direcionado o lote quinto qual conservante utilizado na composição das vacinas quadrivalentes adquiridas pelo ministério da saúde sexto informar o fornecedor ou fornecedores dessas vacinas nos últimos dois anos sétimo enviar a cópia dos editais de licitação e convênio para aquisição dessas vacinas também nos últimos 24 meses e oitavo se essas vacinas usadas na rede pública são as mesmas usadas pela rede privada no Brasil se há diferença na composição das mesmas e se houver quais seriam essas diferenças espero senhor presidente senhor ministro estar colaborando com a linha de investigação que precisa ser aprofundada que ao meu ver e aqui confesso que não tenho elementos de um estudo aprofundado mas a princípio a priori atribuir tudo a questão da zika talvez seja perder a oportunidade de abrirmos outra linha de investigação que possa até nos surpreender com alguns dados novos que vão ajudar nessa investigação eu aguardo com rapidez e agilidade as respostas do ministério da saúde para esse questionário senhor presidente muito obrigado muito obrigado deputado antônio jacomi sempre importante pensarmos em outras possibilidades como foi chamada atenção o deputado antônio jacomi mas é bem importante também acreditarmos nesse momento nos pesquisadores que fizeram essa ligação para que não haja ruído nesse momento eu chamo pelo psb pela liderança do psb o deputado paulo foleto presidente queria parabenizar queria cumprimentar o ministro marcelo castro o nosso deputado mandetta junto com pompeu de matos sugerir essa comissão geral todos os deputados que estão presentes na mesa na figura do nosso presidente da comissão de seguridade social e família presidente brito estou aqui representando alguns companheiros do psb que estão aqui presentes junto comigo e o nosso a nossa missão nesse momento é empenhar todo o apoio partidário ao ministério da saúde nessa luta que o ministro mastelo castro tem que empreender que foi surpreendido ele que já tinha muitos problemas para resolver na atenção básica na média e alta complexidade no combate às anormalidades que nós tanto dissecamos esse ano aqui através da máfia das órteses e próteses foi surpreendido por um fator novo novo no mundo e que tem o envolvimento não só com a doença em si né um combate ao mosquito mas um comprometimento familiar a microcefalia sem dúvida nenhuma vai traz uma cicatriz familiar não só a mãe mas toda a estrutura familiar o trabalho do pai dos irmãos ficam comprometidos então só pelo exército que o nosso ministro está arregimentando desde as forças armadas até os meninos do ensino fundamental que serão agentes multiplicadores do conceito de combate ao mosquito fazendo com que as famílias passem a adotar uma postura cidadã tem esse novo enfoque da campanha de combate ao mosquito que é a faxina semanal guardar 10 minutos por semana para fazer uma vistoria domiciliar para descobrir onde é que estão os focos do mosquito 70 às vezes 80% dos focos são intradomiciliais então essa guerra que o ministério vai travar do ponto de vista da tecnologia da pesquisa na vacina do investimento em equipamentos em larvicidas em material humano que o ministro tão bem demonstrou isso tudo sem dúvida nenhuma terá resultado mas se se nós não tivermos o papel cidadão cada um de nós nos conscientizarmos do combate ao mosquito sem dúvida nenhuma o resultado final não será tão bom então fica aqui o apoio não só do nosso partido PSB mas de toda a comissão de saúde apoiando a sugestão do deputado Mandetta no início da sua fala ou através de MP ou através de reforço no orçamento eu vi hoje nos jornais que a sugestão do governo em diminuir de 0.7 para 0.5 o superávit primário esse 0.2 que é um volume satisfatório de recursos vai ser destinado principalmente para o combate a essa epidemia vou dizer epidemia de microcefalia que veio de forma surpreendente então acho que o assunto está bem dissecado o ministério demonstrou agilidade queria parabenizar e citar o nome citar o nome do Cláudio Mairovic que é um dos técnicos do ministério é claro que ele não trabalha sozinho lá ele tem um grupo muito grande competente de técnicos que de pronto vieram tomando atitudes vem tomando atitudes para que nós possamos diminuir o tamanho dessa epidemia não sabemos ainda o tamanho total as gestações que estão em curso algumas não tiveram algumas mães não tiveram manifestação clínica e foram atingidas pelo pelo zika vírus enfim como é uma coisa nova muita surpresa nós teremos ao longo do caminho mas a ação do ministério e a ação cidadã que todos nós partidos políticos autoridades sanitárias temos que desenvolver sem dúvida nenhuma trará uma melhora ao longo do tempo nesse drama que sem dúvida nenhuma vai trazer um custo muito alto à saúde brasileira então fica aqui a nossa palavra de apoio ao ministério da saúde na figura do Marcelo Castro e a sugestão aceita que quer seja sobre medida provisória quer seja sobre tirando do superávit privário é necessário que o governo aporte recurso financeiro para que nós possamos combater com mais eficiência esse drama na saúde brasileira que se que assolou e que começou como novidade mas que já é uma realidade e todos nós temos que nos envolver no combate muito obrigado presidente muito obrigado deputado Paulo Foleto agradeço aos líderes que estão cumprindo rigorosamente o tempo determinado gostaria de chamar à tribuna deputado Zeca Cavalcante pela liderança do PTB não sem antes fazer aqui um agradecimento em meu nome do deputado Osmar Terra que foi através do deputado Zeca Cavalcante que nós fomos instados a ir a Recife a Pernambuco e agradecer a recepção o carinho com que a frente parlamentar da saúde foi acolhida naquela cidade com a palavra deputado Zeca Cavalcante do PTB de Pernambuco senhor presidente caro deputado Mandetta quero cumprimentar nosso ministro da saúde e também colega aqui ministro Marcelo Castro quero cumprimentar o presidente da comissão de seguridade social da qual tive a satisfação e a honra desse ano que estamos terminando de ser o seu primeiro vice-presidente presidente Antônio Brito quero saudar e cumprimentar o vice-governador do meu estado que aqui representa o governo o vice-governador Raul Henrique quero saudar todos os deputados senhoras deputadas e senhores deputados é uma satisfação muito grande estarmos nesse momento aqui não com alegria porque a discussão é muito tensa é uma discussão muito calorosa e preocupante para o nosso Brasil mas como médico não poderia fugir dessa responsabilidade e muito menos como parlamentar mas quero dizer ao caro deputado Mandetta e presidente dessa comissão que tive a satisfação em recebê-lo acompanhado do nosso querido deputado Osmar Terra lá no estado onde tivemos a presença do governador Paulo Câmara do seu secretário doutor Irã Costa do vice-governador Raul Henrique de técnicos do governo do estado onde fomos conversar e discutir a questão naquele momento do estado de Pernambuco que hoje ainda está em primeiro lugar não é meu caro Raul Henrique é o primeiro lugar que nós não queríamos estar mas não podemos fugir dessa responsabilidade e que o governo de Pernambuco de pronto atendeu e estava sensível e é tanto que foi o primeiro a notificar esses casos de microcefalia no Brasil de pronto foi atendido e está fazendo as ações necessárias para que possamos debelar ou minimizar ou exterminar esse chamado a Aedes aegypti que é inimigo do mundo e inimigo do Brasil e nesse momento ainda mais está sendo inimigo do Nordeste porque estamos ainda nas notificações estamos ainda com o maior número de casos de dengue de chikungunya e da microcefalia que é muito mais grave lembro meus amigos senhoras e senhores deputados que há mais ou menos 16 anos atrás eu era diretor regional de saúde lá na minha cidade na nossa região e naquela época começou a surgir os casos de dengue em torno de 20 anos atrás o caso de dengue meu caro os motel que tínhamos o vírus 1 ainda e hoje já estamos no vírus 4 ou seja a coisa está crescendo e esse ano que sabemos que não foi esse ano mas que começaram a ser notificados os casos de chikungunya os casos de microcefalia ou seja a coisa está agravando cada vez mais e nos deixa cada vez mais muito temerosos sabemos que precisamos lutar lutar diaturnamente para que a gente possa debelar os focos os criadores desse mosquito esse mosquito que está hoje disseminado no Brasil inteiro naquele dia caro Mandetta nós estávamos em Pernambuco e você dizia o Mato Grosso do Sul ainda não está infestado e via ontem nas reportagens e hoje e nos números que já chegou ao Mato Grosso do Sul seu estado natal que você tanto preza e tanto zela como a gente como estamos preocupados meus amigos minha cara deputada Maria do Rosário hoje nós não hoje não é um privilégio podemos dizer ao contrário do Nordeste é hoje é infelizmente é uma infestação nacional que temos que nos unir e tivemos lá no Ministério da Saúde junto ao Ministro Marcelo Castro que não teve e não se furtou de momento algum de mostrar a transparência do Ministério através das notificações e ainda mais algo que poderia ser feito para diminuir ou diminuir essa questão da dengue da chikungunya e pior ainda da microcefalia portanto acho de uma importância vital essa reunião aqui na Casa na Câmara dos Deputados uma comissão geral proposta pelo deputado Mandetta acompanhada em seguida por toda a Comissão de Seguridade Social a qual faço parte com muito orgulho e dizendo que nós precisamos nos unirmos cada vez mais unirmos ao governo federal unirmos aos governos estaduais e principalmente aos municípios dotarmos de estrutura para que possamos lá na ponta acabarmos com a infestação mas é através dos focos do criador que poderemos diminuir essa epidemia que já assola o nosso país digo isso com muita preocupação não só como médico mas vejo na minha cidade lá em Arco Verde Pernambuco mais de 90% das pessoas infestadas portanto acho que nós precisamos nos unirmos contra essa epidemia muito obrigado agradecer ao deputado José Cavalcante do PTB pelo cumprimento restrito ao tempo o que é que é que é que é que é Obrigado.